Oi, meus amores! Tudo bem, gente? Vamos iniciar mais um vlog aqui pro canal, amores. Hoje é dia das mães, então resolvi gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar, né, o dia de hoje. Primeiramente, vim desejar feliz dia das mães, né, atrasado, porque esse vídeo vai depois, né, pra todas as mamães, seja elas de barriga, seja de coração, todos somos mães, né, e a gente sabe o quanto a gente ama, o quanto a gente cuida, e é maravilhoso esse sentimento. Então, feliz dia das mães a todas as mamães. Nosso dia não é só um dia, são todos os dias, mas temos um dia especialmente pra sermos lembradas, né? E o meu dia das mães começou, né, acordei e tal. Aí agora coloquei um frango lá, vou fazer um arroz temperado pra gente almoçar. Não era nem pra eu estar cozinhando hoje, né, amores, mas... Tô me sentindo muito mãezona. Tô até batendo um bolo ali, aqueles bolos de saquinho pronto, sabe? Tô fazendo bolo. E é isso, aí eu falei, é, vou começar um vlog. Vamos ver como vai ser o dia. E é isso, amores. Vou mostrar pra vocês o... Ah, vou mostrar os presentinhos que eu ganhei de dia das mães. Ó, então eu ganhei aqui. Essa rasteirinha, que foi minha mãe que me deu. Achei lindíssima, gente, olha só que graça. Ganhei essa necessária aqui lá na empresa. Aí, dá a escolinha do Miguel, essas bolachinhas aqui. E o cartãozinho. Que aqui dentro tem uma florzinha que é a mão dele. E do Rafael, o presente vai ser em espécie. Então, ele vai me dar ainda, não me deu. Deixa eu dizer que vai dar em espécie pra eu comprar o que eu quiser. Então, né, melhor ainda. Mas é isso, amores. Tô lá, vou lá terminar de bater o... Tô guardando aqui, não guardo rápido. Vou lá terminar de bater o meu bolo. Tô fazendo um bolo floresta negra. Uma delícia. O bolinho já foi pro forno. E o meu... É... Meu frango ainda que eu tô cozinhando. Agora, estou fazendo aqui, ó. A caldinha do bolo. Coloquei um leite condensado, um creme de leite. E o cacau em pó. O bolo já tá pronto. O meu franguinho aqui também. Eu já temperei o frango. Agora eu vou misturar junto com o arroz. O bolo tá pronto. Eu deixei na forma mesmo. Ai, tá quente. Aí eu coloquei a calda, né? O brigadeiro que eu fiz aqui. E enchi de granulado por cima. Tá com a minha mami aqui, gente. Oi! Vem aqui almoçar com a gente. Ela veio usando o presente dela, mas ela tirou. Depois eu lasco pra vocês o presente que eu dei pra ela. Ai, tô esperando. Olha quem tá aqui, gente. Olha, gente. Quem tá aqui. Olha. Oiê. Fala assim. Feliz. Fala. Fê. Fala. Fê. Fala, filho. Fê. Não quer falar nada. Não quer, não. Manda beijo. Pras mamães. Ai, que beijo gostoso. Coloquei o meu arrozinho aqui no forno. Com o queijinho pra derreter o queijo. E é isso, amor. Quando tu ficar prontinho, eu mostro pra vocês. Ai, amor. Isso ficou bem. Olha isso. Ficou bem recheadinho. Ficou bem recheadinho. E com bastante queijo e orégano por cima. Olha só, gente. Palmito. É o milho. Ficou uma delícia. Bom, amores. Acabei de me trocar aqui, olha. Coloquei esse crópede. Opa. E essa sainha branca, que vocês já viram por aqui, que eu amo. E coloquei a rasteirinha que minha mãe me deu de presente. Não sei se dá pra vocês verem. Amarelinha. E nós vamos sair pra brincar no parque com o Miguel. Nós vamos levar o carro dele. E vamos sair pra brincar com ele. Oi, gente. Ele tá andando de carro. Ele vai andar de carro. Liga seu carro. Liga. Ui. Vai atropelar a mamãe? Olha ele. Ele tá dirigindo sozinho, ó. Vamos? Tem que ser lá na pista, lá embaixo. O trem, lá, ó. Nossa. Que horror. Ele tá vendo o trenzinho lá, gente, ó. Quer andar lá no trem? Quantos que é? Acho que é 12 reais. Tem que guardar o carro. Você quer ir lá? Quer ir lá no trenzinho? Quer ir no trenzinho? Hã? Vai, deixa o carro. É o motorista. Olha pra frente, motorista. Olha pra frente, motorista. É a e-mail. É a e-mail. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. está no pula-pula agora gente, hoje já está a dia dele pode divertir pula pula pula, filho amigazinho, lá brincando vai, ergue um pouquinho para ele sentar abre a perninha, neném esse é o Miguel olha lá abre a perninha aí, aí deu frio na barriga devagar ele está sentado bem na pontinha já está noite já gente por isso que está escuro aqui oi amores já chegamos em casa jantei comi o resto do almoço né, que sobrou o arroz lá a gente jantou aquilo agora eu estou aqui na sala assistindo fantástico o Miguel brinco muito hoje à tarde, gente brincou bastante ele andou bastante no carrinho dele que aqui em casa não dá para ele andar muito né, então a gente foi lá no parque do povo que é um parque aberto e aí ele andou um montão no carrinho dele depois a gente passou lá na casa da avó do Rafael né e o Miguel brincou muito lá também correu para lá e para cá e não sei o que ele ama ir para lá que é um espaço enorme lá ai, agora eu estou aqui em casa jogada no sofá destruída cansada ontem a gente limpou tudo a casa né, eu limpei a casa o Rafael limpou o quintal então eu estou cansada ainda de ontem amanhã eu estou de folga de novo e amanhã eu vou resolver algumas coisas que eu tenho que resolver tomar vacina da gripe preciso resolver algumas coisinhas o meu bebê chegou aqui ó e é isso, amores esse foi o dia de hoje espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho aí eu gravei não gravei muita coisa porque eu gravei o que eu consegui gravar, gente eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia das mães e é isso, amores amanhã eu pretendo gravar vlog também pra vocês aí continua tá bom beijo até o próximo vídeo não se esqueçam do like se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e é isso até o próximo vídeo tchau 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 tchau